Ele é malandro, você é trabalhador Tem um chapéu de Panamá Um terno branco e um anel de doutor Tem um chapéu de Panamá Um terno branco e um anel de doutor Tem o seu nome na glória Por tantas vitórias que o Pai determinou Fazer o bem, sem olhar a quem Se você está perdido, ele vai lhe ensinar o caminho do bem Fazer o bem, sem olhar a quem Se você está perdido, ele vai lhe ensinar o caminho do bem Ele é malandro, você é trabalhador Ele é malandro, você é trabalhador Tem um chapéu de Panamá Um terno branco e um anel de doutor Tem um chapéu de Panamá Um terno branco e um anel de doutor Tem o seu nome na glória Por tantas vitórias que o Pai determinou Fazer o bem, sem olhar a quem Se você está perdido, ele vai lhe ensinar o caminho do bem Fazer o bem, sem olhar a quem Se você está perdido, ele vai lhe ensinar o caminho do bem Fará, vamos lá, Andra! Um terno branco e um anel de doutor